E a terceira edição do Troia Beach Rugby levou às areias da Praia de Troia a segunda etapa do primeiro circuito nacional da modalidade. O técnico e o Benfica saíram vencedores deste torneio que proporcionou uma animada tarde de praia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto De vitória foi contra o Benfica por 5-4 pelo mesmo resultado. Hoje foi a desforra. Foi a desforra. Hoje foi a desforra. Um jogo saudável, competitivo. As duas equipas bateram-se bem. Um espírito excelente. Mas pela casa, o Sporting ganhou. Essa é a desforra. Não sei. Estamos com um score de 2-1. A gente vê no próximo jogo. E se no desporto rei existe rivalidade, aqui não é diferente. Mas só até soar o apito final. A rivalidade do Benfica Sporting vai haver até no Berlinde. Mas eu acho que se tem que criar ou desmistificar essa coisa da violência que é mais, às vezes, opinião pública do que dentro do campo. Mais uma vez conseguimos tirar uma fotografia todos juntos e que ninguém fez nada de mal. E muito antes pelo contrário. Toda a gente se dá lindamente. E em destaque esteve também a equipa Grupo Desportivo Direito, detentora do título das duas edições anteriores. Vasco Uva garante que hoje também é para ganhar. Somos um clube que desde pequenos aprendemos a ganhar. E portanto, vamos para cada jogo sabendo que a hipótese de ganhar é muito grande. Portanto, o nosso objetivo hoje era vir aqui ganhar o torneio mais uma vez. Até agora tem que rir bem e afinal vai ser nosso também. Com as expectativas em alta? Vamos com as expectativas em alta. Também eu acho que no rei, quando não se vai com as expectativas em alta, corre sempre mal. Portanto, nós estamos com muita confiança para a final, apesar de sabermos que vai ser um jogo difícil. Mas, como em outras modalidades, aqui também há surpresas. No final, o técnico mostrou-se mais forte e derrubou o Direito por 5-4. Foi um jogo complicado. Foi muito equilibrado. O Direito começou a ganhar. Tinham alguns jogadores experientes. Nós sabíamos que eles podiam dar a volta, ganhar o jogo e controlar o jogo a qualquer momento. Mas nós somos uma equipa jovem e conseguimos dar a volta ao marcador. Estávamos a perder 3-1 ao intervalo, que é complicado nestes jogos. E ganhámos. Foi bom. A final feminina também foi renhida com o clássico Benfica-Porto. Mas as águias têm dominado esta época e acabaram também por mostrar as garras nesta etapa e triunfaram por 4-1. Quem está de fora pode associar esta modalidade a um desporto violento, mas quem joga desmistifica-se a ideia. É um desporto de contacto, como há outros, como há o Judo, como há vários desportos. Mas somos todos mulheres, não é? E isso não... dentro de campo. Quem joga não sente isso. O rave só é violento se nós o fizermos violento. Porque foi tranquilo, tivemos um jogo tranquilo. Enquanto rapariga, acho que foi uma coisa normal, claro. Há aquelas pancadas, é como de todo lado. A competição durou todo o dia e animação não faltou. Os jogos decorreram sob olhar atento de vários espectadores e do presidente da modalidade, que continua a acreditar na potência deste desporto. É um rave muito simples, a gente percebe. É só passar a bola para trás e correr e fazer ensaios. É muito mais simples que o 15 ou o 7. E penso que estamos a conseguir o que queríamos é divulgar o rugby. Ao fim, o que é isso, é um desporto em grande ascensão. E nós temos muito orgulho nisso, que dá qual claro. E no próximo sábado, fãs e curiosos podem ver mais um dia de competição na Praia da Apúlia, em Esposende, onde se vai apurar o campeão nacional. E no próximo sábado, fãs e curiosos. E no próximo sábado, fãs e curiosos.